Tô quente na panela, é coisa que tá, é... Ainda dei o choque térmico nele. Tá igual ao pudim. Dei o choque térmico nele. Maçanha, essa da amada. Ué, eu compro delas. É, eu não sei porquê. Porquê você comprou o azul? O azul deve ser de... Que é um? É farinha, o outro é o quê? Semolina, né? Semolina. Eu não vi. Tem a vermelha, como sempre é vermelha. Você comprou o azul? Senhora, a qualidade é mais... Nossa, hoje na Cátia ensinou uma lasanha... Tem sempre fácil estudar. Por isso, pensando em você...